Oi! Beleza, mano? Eu sou o Ruanitao aqui de volta pra mais um vídeo porque o Flash lançou outro som e não só um som qualquer, ele lançou um Speed Lord e isso é magnífico! Então, vamos lá ver aqui, mano, a ficha técnica Letra e voz, mix e master do Flash Ele fez uma boa parte das coisas Instrumental e beat Anônimo? Bizarro! Ah, não, pera! Não sei se o cara é anônimo ou o nick do cara é anônimo, não sei Edição de One Dime, do Black e Light Thumb do MS Do like, no caso Legenda do Iago Se é muito enrolação, já dei seu like, comenta aqui mais, mano, no vídeo que você quer ver Se inscreve no canal pra estar dando uma força E é isso, vamos lá Ah, porra! Vamos dar aqui uma reagida no Speed Lord 6 Eletricidade do Flash Beats 3, 2, 1, play É bom pra gente entender, né, porque Flash Beats é tenso A sensação Brilhante igual ao luar Deixa eu te mostrar Só não pode se esconder Eu se estarei de pé Nem nem deu para me entreter Na caixa, a caixa tá Que já isso é paradise Segurado o meu livro Microjetado no banco Que vende os provas, relampagou, mandeitou Tô sendo rouca, que comi como você Enel O poder que vem do céu Te mata de forma cruel Enel, Enel Coro Coro Nomi 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 Oh Vem o ar vendo o cara cantar dessa forma Vambora Meu amor, esse vai todo É o Pika O que? Esse cara é forte Esse cara é forte Bright Ficou E futbol Deve serстрой O Gear É o Pika For ثon Ficou 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 Eu vou te eletrizar Não me estresse em testes, lá se os revalece Em pedaços te deixam Ei, me dá pra uma luta em meu carro Eu sou um monte de futebol de eletricidade Quark, o cara, contra o quark Se fosse o X, o sincero Repeteria o compaixo Vai de um, vai de um, vai de um Através do Big Bang Recebi meus poderes, usarei para o bem Mentira Deixa que meu corpo é a própria eletricidade Nossa, pra achar que não, né Da cota, faço minha história Acelerando no fim da cruz Darui, é Darui o nome dele? Acho que era Darui, não é? Falei que era Darui Muito pica Pica Tô morrendo aqui Calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma É o que não pode fazer, cometer, debater, vou te fazer, entender, tem que te ver, mas não tem, vai perder E pensar aqui como é, você tá com dinheiro pra morrer, tem dia que vai forrar o estado, tinha pra te deixar Intromar, abraçar, sabe, foi, terminar, e só vou parar, quando se tropeceta, ele quiser montar que não é para quando eu acelerar A verdade é que eu posso, mas o beat vai ficar atrás em ele, me segura a massa do que sua capaz faz ele, não convenha, sabe que já pega meu, aumento, bebê, me fode, só te flash, se qualquer um ganha, a versão de aceleração, manipulação, não sou o potencial, originada, a conclusão, só com lima, se finita, me irrita aqui nessa briga que eu mostro o verdadeiro, porém que tenho nas mãos Uma curiosidade, só pelo meme, só pelo meme Bom, dá pra ver que o cara não tá num nível normal eu coloquei no 2x se tornou inaudível no normal bom eu vou aceitar um psicologo pro flash beats